Códigos lucrativos. E aí, pessoal, será que esse aplicativo realmente funciona? Será que ele é um aplicativo confiável? Será que ele faz os pagamentos direitinho? Será que dá pra você utilizar o Códigos Lucrativos pra fazer uma renda extra? Eu resolvi comprar, testar e trouxe pra vocês a minha opinião sincera. Não vou esconder nada de vocês, vou fazer um vídeo bem curtinho, bem direto ao ponto, só passando informações que são relevantes. Porque se você quer adquirir o Códigos Lucrativos, você precisa tomar muito cuidado. Eu vou te passar todas as informações, mas eu também vou te fazer alguns alertas que são super importantes. E o primeiro alerta eu vou fazer logo no início desse vídeo, que é onde você vai adquirir o Códigos Lucrativos. Pessoal, o Códigos Lucrativos é um aplicativo muito simples de utilizar e ele tá uma febre, tem muita gente utilizando ele pra fazer uma renda extra. E como todo aplicativo que faz sucesso e acaba ficando famoso, algumas pessoas começaram a falsificá-lo, a falsificar a página de vendas, clonar a página de vendas. Então, eu vi muitos relatos de pessoas que compraram o aplicativo e não receberam, ou que colocaram seus dados em sites falsos e não tiveram reembolso, não tiveram suporte, não tiveram com quem conversar. Então, pra ajudar vocês e antes que vocês me peçam, eu vou deixar o site oficial do Códigos Lucrativos fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo e também na descrição. Mas calma, não vai lá ainda, deixa de passar mais informações. E assim que eu terminar, você corre lá e já faz a aquisição. O Códigos Lucrativos é um aplicativo de renda extra. Esse aplicativo foi criado por uma inteligência artificial que está vinculada a grandes marcas, grandes empresas. E essas grandes marcas, grandes empresas disponibilizam códigos e esses códigos se tornam tarefas que você faz com o seu celular. Simplesmente isso. A maioria das tarefas do Códigos Lucrativos são tarefas de avaliação. Porque é importante pra essas empresas entender a opinião, o ponto de vista do consumidor em relação a elas. Se ela lançar um produto no mercado ou se tem um produto que ela já lançou, você vai lá e avalia e dá a sua opinião e ela vê se esse produto realmente vale a pena, se ele agrada o público ou não, se ele precisa ser retirado do mercado. Então, basicamente é isso. São tarefas de avaliação. E são avaliações muito simples. Porém, a cada avaliação que você faz, a cada tarefa que você conclui, você recebe uma bonificação, um ganho, que depois você transfere pra sua conta via Pix. Simplesmente isso. Pessoal, e por falar em ganhos, eu já quero alinhar as expectativas de vocês em relação a isso. Porque eu vi muita gente falando, ai, se você comprar o Códigos Lucrativos, você nem vai precisar mais trabalhar. Você vai poder viver somente disso. E não porque é um aplicativo de renda extra. Os ganhos pelas tarefas que você conclui são os ganhos até que ok, assim. Porque são tarefas muito simples, mas eu acredito que não dê pra ficar rico com Códigos Lucrativos, igual eu vi falando por aí. Eu tô utilizando há alguns dias, e vou falar pra vocês que eu me surpreendi com os ganhos que eu tive lá dentro. Eu já fiz alguns saques, assim, porém não foram ganhos exagerados, exacerbados, assim, igual eu ouvi falar. Mas foi um dinheiro legal, assim, que complementou a minha renda, deu pra comprar algumas coisas que eu queria e não queria mexer no meu salário. E eu também não tenho muito tempo pra ficar utilizando o aplicativo, então eu utilizo ou no meu horário de almoço, quando eu chego em casa, às vezes à noite, se eu não tô muito cansada. E eu pretendo continuar utilizando, porque assim, eu não tive problema nenhum, não tive dor de cabeça com nada. Na verdade, pra mim, é como se fosse um passatempo, porque eu entro lá, faço as avaliações, as tarefas, e não toma muito meu tempo, não atrapalha a minha rotina. Então sim, eu acho que vale muito a pena, se você quer complementar a sua renda, e se tornar uma renda principal, acho bem difícil. Pessoal, Códigos Lucrativos, ele tem um suporte, ele tem uma garantia incondicional de 7 dias. Então você pode adquirir, você pode acessar, ver as tarefas, as avaliações, e ver se vale a pena pra você. E se você achar que não vale a pena, que não compensa, você pode entrar em contato com o suporte, e pedir seu reembolso, sem precisar justificar nada. Lembrando que o Códigos Lucrativos que tem essa garantia, esse suporte, somente o Códigos Lucrativos original. O site oficial vai estar fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo, e na descrição. E se você também já tá utilizando, comenta aqui abaixo, que assim nós vamos ajudar mais pessoas que também querem adquirir. Dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.